Ela entrou 11 da manhã, foi atendida agora porque a reportagem chegou, aí se chamaram o nome dela agora, ela correndo, a reportagem chegou. O atendimento inicial, meio dia e um, para ser atendida, então ela não no áudio de vocês, na entrevista, coloca que foi às 11 horas da manhã, não, foi a meio dia e um. Ela foi triada pela equipe de enfermagem às meio dia e 16, e sim, ela foi atendida às 16 horas e 5 minutos. Ela foi classificada como uma ficha verde, ficha essa de pouca urgência, ficha essa que é plausível o paciente procurar o seu PSF, a sua unidade de saúde, para levar essa demanda até o PSF. Então todos os pacientes serão atendidos, porém, o prazo de atendimento vai ser um prazo maior do que é preconizado pelo protocolo de Manchester. No caso, ela deveria esperar duas horas para ser atendida, ultrapassa as duas horas. Só que a gente tem que lembrar que o atendimento da UPA, ele é um atendimento de urgência e emergência, e ele é um atendimento que traz, na sua lateral, corpo de bombeiro, SAMU, polícia militar, ambulâncias de outros municípios que entram também pela lateral, não passando mais pela frente. É importante ressaltar para a população que o protocolo de Manchester não é o que a enfermeira olha e ela lança. Ela tem um algoritmo que ela vai, pelos sintomas das pacientes, ela vai sendo classificada. No final, sai a cor. E outra coisa, na época de Getúlio Neve, eu lembro como hoje, lá no Gobira, as minhas duas filhas estavam doentes, chegava colchão, jogava no chão, vinha enfermeira, atendia. Jogava outro colchão no chão, vinha, atendia. Aqui você chega aqui no UPA, que é na época desgoverno, agora o que acontece? A gente fica aqui jogada, as traças, esperando a hora que eles querem atender, igual agora minha mãe foi ser atendida. Ela foi ser atendida por quê? Porque aí chegou a reportagem. Então, ela coloca no áudio e vídeo que ela gravou, que na antiga gestão do prefeito Getúlio, no Raimundo Gobira, se jogava-se colchões no chão e era atendido através pela enfermagem e que era todo mundo atendido dessa maneira. Quer dizer, para ela e para a população inteira, nessa gestão não. Nessa gestão a gente não permite esse tipo de situação, essa gestão prima pela qualidade que a gente presta ao usuário. O prefeito é muito rigoroso e solicita que a gente seja também com os nossos funcionários, que a gente atenda a população da melhor maneira possível, para que a gente não deixe o usuário nessa situação de estar num colchão no chão. E vocês chegaram a procurar o PSF? A gente procura o PSF e eles mandam procurar a UPA. É caso de Chico Gunha, vai para a UPA. Eu acho que é um momento histórico para a Tio Flotone. Nunca teve em Tio Flotone a quantidade de médicos que tem hoje nos PSFs. Se não me engano, eu posso errar por mais ou por menos, mas pouca coisa. Vocês são 40, 44 médicos que estão nos PSFs atualmente. O que a população tem que entender é que o primeiro lugar que ela deve ir é ao PSF. Principalmente com esses sintomas clássicos da dengue, da chico Gunha. Ninguém está correndo risco com sintomas clássicos. É o que? Mialgia, artralgia, a febre, o mal-estar, a dor no corpo. Procure o PSF. Você procurou o PSF. O seu PSF passou pelo médico. O médico passou a medicação oral. Esse paciente permanece com os mesmos sintomas. Ou piora dos sintomas. Não houve melhora em 24 horas após iniciar o medicamento. Sim, vem a UPA. E outra coisa também. A pessoa chega aqui passando mal. Chega com a doença. O ar-condicionado, sempre que você chega aqui, esse ar-condicionado nunca está funcionando. É verdade, procede a informação dela. O ar-condicionado não estava funcionando. O sistema de ar-condicionado da UPA, toda a UPA, desde janeiro, vem passando por manutenção. Infelizmente, não é igual o ar-condicionado da minha casa, da sua casa ou da casa dela também. Porque, às vezes, o ar-condicionado da casa dela, quando estraga, ela consegue chamar a assistência para imediatamente ir lá consertar. Aqui, a gente passa por licitação. A gente passa por uma série de processos que a empresa que ganha presta esse serviço para a gente. E, às vezes, não tem a peça. E a gente tem que esperar. Ou... 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 Obrigado.